A coletiva juntamente com o Stéfano Araújo, ao lado do governador Ronaldo Caiado, representantes do projeto Lar de Amor de Barretos, tudo a ver com o Hospital Cora que está sendo construído aqui em Goiânia. Stéfano, é com você. Oi Luciana, boa tarde para você e a todos que nos acompanham ao vivo. A gente está acompanhando aqui agora essa coletiva, né? O governador Ronaldo Caiado, como você disse, recebe o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, para uma apresentação sobre o projeto de construção do Lar de Amor do Futuro Complexo Oncológico de referência do estado de Goiás. Vamos acompanhar. E todos os demais grandes nomes da música sertaneja, mas iniciou diferente até. A primeira doação na proposta dessa casa dos artistas veio do Alok, que não é do meio sertanejo, mas ele é goiano. Ele se apaixonou com a ideia de ter um lugar onde ele poderia pôr a marca dele, no sentido de valorizar a atitude. Ele locou já um milhão de reais para início da obra. Depois dele, o Gustavo Lima também, com a agenda complicada, também já falou, eu também deixo um milhão, já colocou um milhão para o início da casa. É uma casa de 50 leitos e uma casa muito bonita. Vou passar agora o vídeo do projeto. E toda essa incumbência, todo esse valor de fazer o evento, como é uma cultura do Hospital do Amor, nós temos 25 shows por ano de artistas. Esse ano, talvez a Gracinha vai estabelecer pelo menos meia dúzia de shows a cada 45, 60 dias, para a gente fazer um show com aproximadamente de um milhão e meio a dois milhões em cada jantar. Então vem a sociedade, uns doam a bebida, outros doam a comida, outros o artista chama muito forte a presença dele, a facilidade de vender mesa. E é uma experiência muito fácil que a gente conhece ela, porque vem por um projeto que encanta todos. Fazer um lugar onde a família vai ser cuidada, não só o paciente. Então vem vindo um projeto muito bonito, eu convido todos que assistam o projeto. Fizemos uma arquiteta muito humanista, vai vir um projeto muito digno para abrigar as crianças. E agora toda bola, eu e o Ronaldo estão passando para a primeira dama. E a primeira dama, com o seu coração e sua capacidade de se empenhar e doar, vai assumir esse projeto. Eu só estou vindo aqui passar a bola para a primeira dama. O que é o lançamento da casa? A casa, a obra é 12 milhões, são 6.500 metros quadrados. É uma casa complexa, vocês vão ver, porque tem vários ambientes, é uma casa temática mesmo. E ao lado dessa casa também já temos a confirmação, eu e o governador, que o Ronald McDonald's inicia também outra casa. Ronald McDonald's, nós vamos mostrar no projeto, uma é de frente para a outra. E nós, o governo está doando a planta, o projeto todo nosso para o Ronald McDonald's, que começa agora também, junto conosco. Mas a casa dos artistas é uma gestão própria, a nossa. A do McDonald's é a gestão própria deles. Mas todas as duas começam agora, porque em janeiro o Ronald está recebendo mais ou menos, aí já por dia, uns 200 filhos dele novos, que vão se tratar aqui em Goiânia. Vai ajudar muito o Brasil e muito Barretos, que vai esvaziar. Nenhum Goiânia, nenhuma criança de Goiânia deve tratar fora do estado. Governador, nós estamos ao vivo no Jornal do Meio Dia, queria que o senhor falasse para a gente a importância desse projeto, a importância de receber o presidente aqui hoje para falar sobre ele. Olha, isso é algo que eu tenho essa convicção absoluta, que não tem nenhum projeto, que tem a capacidade de poder fazer valer tantos meus, espera ainda, meus próximos dois anos, meus oito anos de governo do que esse que nós estamos realizando. Imaginar que uma criança não tinha essa oportunidade, ou talvez teria que achar uma vaga em qualquer lugar do Brasil. Poucos hospitais têm essas credenciais, o Hospital de Barretos, um tratamento às vezes não especializado em Brasília, outro em alguns outros lugares. Em Goiânia não existia um leito público, nem um leito público que tratasse o paciente com câncer. Adultos, nós instalamos em Itumbiara e Uruaçu, está certo? E já estamos agora dando essa oportunidade. E vocês sabem que Henrique Prata, pela minha amizade, nossos anos de vida de uma luta em comum, e ele, por esse trabalho social que é reconhecido mundialmente, onde ele recebe apoio das empresas internacionais hoje, que transferem a ele o que tem de mais moderno em termos de tecnologia, de robótica, de cirurgia à distância. E tudo isso, ele emprestando todo esse know-how ao nosso estado de Goiás. E hoje eu sobrevoei lá cedo, cedinho, passei por lá para fazer uma filmagem de cima. Todo dia que eu saio daqui, eu dou uma passada para ver o quanto aqui está melhorando. e imaginar que, se Deus quiser, no final do ano, nós estaremos aí com esse hospital pronto e a partir de janeiro nós já vamos estar lá internando e operando. E hoje, está certo? E ele fez uma solicitação, falei, não, agora eu vou passar a bola para a Gracinha, porque agora é o momento de nós trazermos aqui vários empresários, presidentes também de entidades de classe, que vão reconhecer o nosso projeto, que é poder abrigar a família dos pacientes. Então, a criança não vai ficar isolada, a criança vai ter o convívio dos pais. E para isso, os pais também serão muito bem instalados ali dentro dessa casa que está sendo projetada e que será construída com apoio de todos aí, como disse o Henrique Prato, da família sertaneja. E o Aló, que foi realmente o primeiro que destinou esse repasso de um milhão de reais, e ele vai fazer um show também com esse objetivo. O Gustavo Lima esteve lá no momento em que nós fizemos uma apresentação, a Maiara e a Malaísa também estiveram lá conosco. Enfim, todos eles vão acoplar a esforço para construir essa casa para poder ali receber os pais e a família. E nós sabemos, como médicos que nós somos, que quando você tem uma criança que ela é tratada, mas ao lado do pai e da mãe, a capacidade de recuperação dela é infinitamente maior. E é isso que tem o nome do hospital que ele colocou, o Hospital de Amor. Então, é esse Hospital de Amor que faz com que parte seja a ciência, outra parte seja o amor e o carinho com que as crianças irão receber. Luciano, nós falamos agora com o governador Ronaldo Caiado, né? Então, falando sobre o futuro complexo oncológico de referência do Estado de Goiás. E segue uma referência aí de uma unidade semelhante que já existe em Barretos, um com 32 apartamentos. Então, o objetivo é construir um aqui no Estado de Goiás até o final desse ano. Volto com você, Luciano. Muito bom, muito obrigada. Stephanie também aí pela entrevista do governador Ronaldo Caiado e o representante aí de Barretos. Obrigado. Obrigado.